olá amigo bom dia mais uma vez estou fazendo um vídeo de perfumes importado é muito bom esse perfume eu compro revender vocês amiga e amigo que está interessado de adquirir esse produto é muito bom a caixinha é muito bacana chanel é coco chanel é um bacana muito bacana que vem na caixinha embaladinho ok esse 12 e 22 muito bacana estou fundou com para vender bem baratinho galera que você tiver interessado desse perfume aqui ó esse também ferrari black também e esse outro aqui é um perfume bacana diferente ó muito bonito vem na caixinha vem esse aqui também ok muito bom eu compro e vendeu bem baratinho tem um lugar que vende caro para danar esse perfume aqui ó é a caixinha aqui ó muito bonito bonito mesmo ok galera você estiver interessado nesse perfume vocês pode comprar que é muito bom aqui ó muito bom mesmo eu vendo aqui ó é diferente né é um perfume agradável muito agradável gostoso entendeu vende barato em duas cabanas aqui também banque me ou 4 vezes a bagulha um perfume quebrapped gosto muito a bagulha aqui ó ó amor ou muito bacana esse perfume aqui ó esse aqui também esse esse aqui ó gabriela o labiê sabatina o labiê sabatina o perfume diferenteャ?" importado importado dele você pode comprar um milhão também um milhão aqui também isso aqui se você estiver interessado gente é só vocês pedir tá bom eu sou do setor 10 Ariquemes, Rondônia ok é só vocês me chamarem no whatsapp é 699844208 18 ok galera vocês podem comprar, vocês não vão arrepender vendo baratinho 60 reais esse perfume eu estou vendendo a 60 reais entendeu a gente pode negociar também porque a gente quer fazer o comprador feliz, a gente negocia né vindo com a gente a gente negocia tá bom é um pouco de choro a gente resolve ok gente esse é meu pequeno vídeo perfume importado perfume bacana tá muito bacana esse perfume aqui olha que linda essa embalagem essa embalagem aqui parece uma tatuagem sei lá um lindo né muito bonito bem feitinho essa embalagem dele ok gente pode comprar que é bom tá bom agradeço se vocês gostou deixa um joinha aí ok eu agradeço é conte comigo qualquer coisa a gente tá aí tá bom abraço até a próxima tchau 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 tchau